O Jornal da Record denunciou ontem uma irregularidade que está virando moda nas estradas brasileiras e provocando muitas mortes. São os caminhões com traseiras levantadas. Hoje a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização desse tipo de trambique. Nas maiores estradas do país, filas de caminhões apreendidos e motoristas fora da lei, à espera de um jeitinho. Foram 350 caminhoneiros abordados. Metade acabou multada. E com os mesmos problemas denunciados ontem na série Trambiques S.A., mudanças severas na suspensão traseira do veículo que causam efeitos como este. Aqui o policial coube até embaixo da carroceria. A alteração costuma ser feita com a ajuda de calços de ferro ou feixes de mola em excesso. Nessa batida entre uma carreta adulterada e um ônibus, o motorista foi atingido no peito pelo assoalho do caminhão. Morreu na hora. Em três estados do país, a operação da Polícia Rodoviária Federal começou às 7 horas da manhã. Bastam alguns minutos de fiscalização para você notar o exagero de alguns motoristas. Olha aqui a altura do assoalho desse caminhão. Quase que eu consigo entrar embaixo dele. E nesse caso aqui, o motorista utilizou o dobro da quantidade de molas e também dois calços de ferro para levantar a carroceria. Durante essa operação, os motoristas estão recebendo duas horas para regularizar o caminhão ainda no local. Se não, ele vai para o pátio. Rapaz, tem carro mais alto. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.